Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital. Links na descrição. Fala pessoal, tamo aqui em mais um jogo de Gartic com a galera. Tudo certinho com vocês? Tudo certo? Tudo bom, tudo bom. Então vamos lá. Oi gente! É a vez de quem? É a vez da Ana Paula. É uma folha. Uma folha que começa com M. Epa! Já começou meio estranho. Como assim? Hortelã com M. Sério Amanda? Sério mesmo? Hortelã com M. É uma folha, é verde e começa com M. Dá pra ver. O que você pensa? Ela desenhou um baseado ali. Já tá até bolado. Já tá boladinho ali já. Meu Deus, não sei. Sou muito ruim com plantas. Ah, lembrando galera. Ficou horrível isso aqui. A vírgula. Lembrando, nós estamos jogando na temática alimentos né, Amanda? É, alimentos. Então, alimentos, vamos lá galera. Meu Deus, caceta que droga. Com a bala todo mundo na guerra. Bora lá galera. Só foi de boa que muita gente fez ponto. Lembrei. Gente, só lembrando aqui, hein. O objetivo não é ganhar. É fazer a Amanda perder. Sempre. Sempre. É, então é fácil. Sempre. Não, mas sem denunciar as coisas, ela chora. Mas assim, tentar sempre fazer ela perder. É, eu choro, fico brava. É. É, a diferença é que logo eu que estou atrás dela. E vamos lá. Aí, um coraçãozinho. Porque todo mundo já acertou. Quem que é? Quem que é? Agora é a vez de quem. Vamos lá. Eu tô com ponto. Pô, eu não acertei não. Tá ótimo, Amanda. Eu tô com ponto. E a vez da Amanda. Ah, sou eu. Pô, tá ótimo. Ninguém acertei. Ninguém acertei. Gente, não pode fazer isso. Tá, não, tá bom. Sem ladroar. Sem ladroar, senão ela chora. Mas, vamos assim, na maciota. Depois ela vai xingar muito no Twitter, cara. Feijão. Ai, gente, é fácil. Não, escreve errado. Não, eu não sei. Eu não sei. Gente. Como assim? Ai, meu Deus. Ah, é que eu tava tentando as várias variações da palavra. Aí, ponto. Eu ganhei esse riso. Menos eu quero. Ah, mas isso é injusto. Ela ganha a ponta. Já tá lá por cima de novo. Mas que ódio que isso me dá. Ah, eu desenhei bonitinho. A internet tá tão... Ué? Por quê? É muito difícil desenhar, lembra? Ah, acertei. A internet tá tão ruim que eu digito, aí fico digitando e meia hora depois falou que eu acertei a primeira coisa que eu digitei. Nossa. Ai, que ódio. Internet do Brasil. A gente vê por aqui. Tem aqui um pratinho, olha só. Ah, tem um pratinho. Daqui a pouco ela vai pôr um pire de batata do lado. Pô, verdinho. Nossa. Quem ainda não acertou? Eu acabei de acertar. Nossa. Tá certinho, hein? Eu acertei. Tá certinho mesmo. É um feijão. Tá bonitinho. Feijão do João. João é um pé de feijão. Quem tá ganhando? Quem tá ganhando? Quem tá ganhando? Quem tá ganhando? Quem é desigente? Mas já cedo. Ô galera, é muito simples galera que ainda não acertou. É realmente muito simples. Não pensem na forma chique. É o simples disso daí que é isso aí. É o simples mais nordestino possível. Agora a gente vai fazer aqui. Vai fazer saladinha, gente. Carme. 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 Eu digitei bife, eu digitei filé, eu digitei contra filé, alcatra, tudo. Carme. Alcatra. O cara fala alcatra, mas não fala carne. Não, eu não falei alcatra. Ah, minha vez. Agora todo mundo acertar, porque isso aqui é fácil. Gente, eu tava colocando touro, onde eu tava dizendo que tava perto. Eu fiquei, ai meu Deus. Touro? Perto? Moranga. Eu botei touro anja. Moranga. É, meio malandro desenhar, né? Ih, uma bota. Opa. A galera come bota, velho. Isso é muito maneiro. Que parecia. Não, não. Deve ser muito bom, né? Ai, eu sei. Ai, eu sei. Ai, eu sei. Nossa. Eu quase que não acertar, gente. Pare de acertar, gente. Pare de acertar. Não, não pare de acertar não. Vai lá, galera. Vai lá. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Pera aí, manda. Só dá um print ali. Quem tá em primeiro, por favor? Me desculpe. Por enquanto. Tá parecendo um sapato gel. Faz mais jaca, Lu. Mas tudo bem. Fala mal. Tá bonitinho. Não parece. Jaca é verde. Mas... Não. Jaca tem cor que ficou, na verdade. Tudo bem. Não, não. Não é cor. Não, não. Não pode ser isso, mano. Jaca é feio, cara. Jaca é um bagulho feio e fedido. Ai, manda um abraço. Ah, tá gostoso. A Maria que tá jogando. É gostosinho. Mas ela é fedida. Lu. Um abraço. Um abraço. Desculpa aí, gente. Desculpa aí que eu tava discutindo aqui sobre os sabores da jaca. Dizendo um... Escrevendo já. Pessoal que nem aceitou ainda. Isso. Vai aceitar, gente. Não, não para, não. Que que... É... Tô lá embaixo. Ai, que vontade de falar. Ai, que vontade de falar. Que que ela é? Que que ela é? Manda porra, que manda porra. Me dei pontos. Caju. Lucas. Eu. Igualzinho. Caju, velho. É um caju, velho. Procura caju. É um caju, velho. Tá vinculado vinho. Que não. Eu não quero dizer isso. Eu não quero dizer isso. Eu vou dizer algo que eu lembre. Eu não lembro que o meu... Que negócio. É um pobre. Ah, tu falei demais. Eu espero que o teu burro. Pera, eu falei também. Eu não posso falar, né, gente. Desculpa. Eu não lembro como que é. Em... 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 Coisinha. É um tornado. É um tornado num copo. Sabe quando sua mãe fala Não faça tempestade em copo d'água? É isso aí, ó. É isso aí, ó. É quase a gente. Caramba. Pera. Ninguém vai acertar. Caraca, velho. Chope. Eu não sei. Ah, droga. Vem aceitar. Desculpa. Sério? O que que é? Meu Deus. Tipo, parece simples, mas tem muita gente acertando e eu não consigo ir. É algo muito bom. Muita gente gosta. Algo muito bom. Com quatro letras? Não pode ser sangue, então. Com quatro letras. 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 Nossa, isso é psicopata! Tá aí, eu falo, tá fácil, viu? Peraí. Desculpa, eu não lembro como era. Não é isso. Que coisa certo. Tagu. Eu não sei mais o que fazer. Caraca, velho. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. Gente, que 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 é isso? Estou fazendo um negócio aqui? Como assim? Que nada? É roxo e é gostoso? Gente, o que é roxo e é gostoso? É quente ou é frio? Ah, não pode dizer Frio A única coisa que tu pode falar é de cor Açaí Açaí Não sei Não sei Não, tava muito bom Não tem muito mais o que fazer Além disso, tá certo Que droga Meu reinado está ameaçado Eu nunca ganhei isso aqui galera Vocês tem que ter uma noção aqui Se eu ganhasse isso aqui ia ser a realização da minha vida No primeiro vídeo que a gente fez você ganhou Ganhei? Ganhei Nossa Eu ganhei, eu nem sei Eu nem lembro Porque eu só perco isso aqui de forma vergonhosa Fiulinha, claro gente, claro Meu Deus Ah A Vitória se aproxima e tem um gosto doce Machinelo Olha o trocadilho Eu sou horrível com alimentos Alimentos é difícil, mas é legal Eu fiquei entre alimentos e animal Só que animal parece aqueles peixes O azul da Amazônia Debaixo da terra doce Amém Vocês estão inventando novas espécies Fica cara, tipo suja ali Mas que bicho é esse? Acabaram de descobrir Foi cinco minutos ali embaixo da ponte Já tá no guard Já tá no guard O pior é que quando eu vou acertar Hífen Aí depois Tipo, em outro negócio eu coloco hífen E não tem hífen Língua portuguesa Agradeço É Algo dando doce pra mim eu podia jurar que tinha Enfim Eu também achei, mas não tem Só acho que eu digitei 100 direto já Na dúvida eu ponho 100 Se não é pudim não é mais Ah, já sei Meu coração Beijinho Só que eu esqueci Só que eu esqueci Ô loucas, cara Por milésimos de segundo Por milésimos de segundo, cara Que isso? Sim, o que eu sei que é, mas nunca, nunca Isso gente, vai acertando todo mundo aí Pra Amanda pegar o mínimo de ponto possível Vai lá É isso aí, mano Vamos lá, galera O que é isso? O que é isso? Tá já mentira Legal, cara Tá fácil Ai, eu sei Ai, eu tô passando por perto Amanda sabe, gente Acertei antes que Amanda acerte Ah, acertei Ainda ganhou uma quantidade razoável de pontos ali Eu ainda estou com ele Quase ali Que que é isso? Eu não pensava Vamos lá, gente Vamos lá, sucesso pra todo mundo aí Ostras Tipo, é Galera, vamos acertando Muita gente já acertou Muita gente já fez a Amanda não ganhar tantos pontos Mas ainda tem mais gente que pode acertar pra Amanda ganhar ainda menos pontos Ou pode não acertar pra Amanda também não ganhar ponto, né? Aí fica a critério Nossa, mas tipo, não dá, não sei Vocês tentaram muitas combinações com ovo, menos uma clássica E a melhor de todas O cara fez um quadrado, um coração Ah, meu Deus Puta, isso não é ovo Ah, não Ai, na hora que eu te coloquei De novo Tá, desculpa, não tem Você não parece um omelete Pode até não parecer Mas é um ovo E se o ovo não deu certo, você vai tentando No caso que tinha que ser, né? E com o queijo Eu fiz que você não acerte um, pelo menos Eu fiz que você não acerte um, pelo menos Eu fiz que você não acerte um Ali do lado é um dinossauro? Pokémon É o Pokémon, gente Mano Ficou ótimo, velho Ficou ótimo Tava esperando o colorido A Amanda foi ultrapassada no ranking geral Ficou branco Sacanagem Ficou ultrapassada, Amanda Parbota Sucesso, vida longa Ai, né Amanda, no teu aniversário Todo mundo te amava Agora todo mundo quer te derrubar, né? Vai ver, né, cara? O mundo rira, vacilou moda Maninha, sério, mas por favor Acaba o tempo, acaba o tempo Tem duas pessoas Uma só que ainda não acertou Ah, voltei Não, justo quem não acertou Olha quem não acertou o nome Não acerta, não acerta, não acerta Sacanagem Hoje eu tô frenético Hoje eu tô Hoje eu tô É, tem vários lugares Ela tem nomes diferentes, né? Nossa, que legal Nossa, que legal É uma infinidade de opções É uma infinidade de opções Pra mim tudo que é verde É hortelã Ou vômito do Hulk é considerado comida Pra mim tudo que é verde Cara, depende É comida pré-digerida Olha, eles acertaram Olha, eles acertaram Nossa, é verdade Acertaram ali, olha isso Como assim? Que coisa verde é essa, gente? Acertou Acertou? Acertou 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 Um brócolis Meu Deus Meu Deus Que raiva Isso era pra ser mais escuro Só pra falar Não, demorei demais pra acertar, cara Não poderia O desenho que eu fiz Eu subi bastante Ganhei pouco ponto Ganhei pouco ponto Nossa, olha Vejo que eu nem vejo mais a banda E ainda tô em quarto lugar Como assim? Isso me dá muito mais alegria Do que eu estar em primeiro Sentiu um ódio no coração, hein? Eu nem sei o que é isso Vou googlear aqui Ô, ô, gente Não, você fez sacanagem com a minha pessoa Mas tudo bem Que quem tava ali nos tops Também não acertou Machixe Machixe Que que era? Que que é isso? Que que é machixe? Que que é machixe? Que que é machixe? Não, tá isso mesmo É uma folha aqui Ah, funcionou É que é assim Nossa, é fácil, gente É fácil Nossa Vamos lá Vamos lá Hum Tá de esquema Peraí 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 Tempo acaba Tempo acaba Tempo acaba Tempo acaba Tô mandando... Sacanagem Como que vocês conseguiram acertar? Quem acertou? Quem acertou? Quem acertou? Quem acertou? Quem acertou? Quem acertou? até aqui o que bota dentro né nossa velho a gente tem todas as variáveis não consegui não eu não tô também que que é isso é o nome brasileiro é isso aqui ó gente é uma almofada é uma almofada não sei se é muito fácil eu não sei o que dá a dica eu falei um quadro ah não demora de digitar yes yes isso aí é patrocínio droga olha a posição que ela já tá ali não acertei velho vai ser muito justo se ela ganhar pelo fato do desenho velho vai tempo acaba por amor de deus tempo acaba 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 passa vai passa passa aqui tá agora não é nada ainda porque o meu desenho foi que o desenho tão desgraçado de fazer isso isso. Alguém acertou? Obrigado. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Vocês são lindos. Coupadinha. Vocês são lindos. Desculpa, gente. Aê, acertei. Acho que mais um, hein. Acertei também. Só mais um. Tá errado isso aqui. Não tem como desenhar isso, cara. Não tem. É difícil. Nossa, demais. Ficou ótimo, ficou ótimo. Acertei, ficou ótimo. Coisa errada, mano. Que bom. A Lua já tá bom. O Enem da nossa não ganhou? Não, cara. Acho que é de 200. Ah, deve ser uma das fases que demora 200 pontos. É, 200 pontos. Fase? Fase. 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 Ele tá dando parabéns ao Lucas. Vamos, gente. O que eu quero é ganhar. O que ser isso? 員. Espera aí. Colombando sempre. Putz, eu acho que eu sei. Por que não faço a melhor ideia? Oh, o que é isso, cara? Nossa senhora! O que era? 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 Segundo com junga. Conseguindo de um funginho. O que é a gente? O que era todo mundo caipira caipira não era caipirinha eu farmei há quatro anos não consegui reconhecer mas beleza velho é vergonha é vergonha é vergonha ai mantém meu reinado ainda não tá de brincadeira é uma comida que pisca não é uma comida que pisca me lembre de não quis estar na sua frente quando você tiver com fome de fera não vai na boa é só só que eu tenho que aceitar mas sem pressão caramba sabe que é isso eu falei eu não fiz isso eu não fiz isso eu vou mandar que eu para terceiro lugar é muito fácil nossa meu Deus não ficou muito bom cara meu ficou genial genial obrigado pronto não não é alimento aqui é sobremesa tchau Carlos até a próxima cara aquele nosso esquema hein aquele nosso esquema tchau de novo meu Deus você se queimar a verde você não falar bola verde verde e amarelo não é que linda nossa nossa é muito fácil caramba viu é velho olha o lugar eu tô com um pontinho aqui não é mais tudo bem melão eu tô quase tô quase mas tá ali eu tô sendo ameaçada eu fiz na hora que você pegou o bagulho ali cortadinho eu vou ficar em quarto eu também eu tô com um beijo um beijo um beijo para a sociedade um beijo para todo mundo que me ama um beijo para minha minha mãe um beijo para meu pai um beijo para os cachorros um beijo para todo mundo eu tô com um beijo gente que eu gostei muito alimentando o terceiro Lucas como assim velho o que que eu perdi nova série alimentando a felicidade de Lucas nossa não tem bota nossa é de fato não e a Amanda ficou em terceiro o cara não é a Amanda ficou em terceiro a Amanda ficou em terceiro ai que coisa linda não é nem segunda é terceiro aí acaba de me de ponto vamos vamos nos despedir agora neste momento dessa linda showgatina foi maravilhosa galera de verdade brigadão a todo mundo que participou Tá, vocês são lindo, maravilhoso Principalmente a quem me ajudou a ganhar Aquele esquema Não, 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 não teve esquema nenhum Muito obrigada por participar E vamos encerrar por aqui Vamos encerrando por aqui então Brigadão de verdade, um abraço pra quem não sabe Isso aqui é bacalhão Até a próxima gente, falou e fui Tchau gente